O Supremo Tribunal Federal recebeu estudantes de uma escola pública de Brasília. A visita faz parte de um projeto que leva conhecimento sobre o que é e como funciona o STF. Durante a visita, o presidente da corte, ministro Luiz Alberto Barroso, lançou a nova cartilha e o site sobre o projeto STF na escola. Repórter Viviane Novaes acompanhou tudo de perto. No Salão Branco, sentadinhas no chão, crianças do quarto ano da Escola Classe 113 Norte de Brasília. Elas vieram conhecer a Suprema Corte, que já ouviam falar na escola. Eles julgam pessoas e coisas e falam se tem que prender ou não. Esse ano mesmo a gente já começou a falar um pouquinho sobre a Constituição, qual é a função do STF na escola. Aqui estavam quase todos os ministros. O presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, conversou com as crianças. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui e vocês estão aprendendo coisas novas, se instruindo, vocês são o futuro do Brasil, todo mundo de cara boa. A vida tem que ser feliz e a gente tem que cada vez ir sabendo mais coisas. Quanto mais coisas a gente sabe, melhor vai ficando a vida. Na frente dos visitantes, o ministro Barroso lançou a cartilha Uma Aventura com a Constituição e o novo site STF na escola, projeto que começou na gestão passada da ministra Rosa Weber. O primeiro ponto de visitação foi o plenário do Supremo Tribunal Federal. As crianças acompanharam o início da sessão de julgamento. O presidente destacou a presença das crianças. Registro que estão presentes neste plenário os estudantes do quarto ano da escola classe 113 Norte, que participam do programa STF na escola, estiveram hoje presentes no lançamento da cartilha. Queridos, sejam muito bem-vindos todos aqui. Professora, também um prazer tê-los todos aqui. O cerimonialista Kleber Mariano levou os estudantes para o Salão Nobre, que recebe chefes de Estado, reis, rainhas, líderes do mundo todo. A turma seguiu para o Salão dos Bustos, com importantes figuras da República, como o advogado Rui Barbosa. A visita continuou na sala que mostra objetos e móveis destruídos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e seguiu pelo Museu do STF, que tem objetos e documentos da história da Corte Suprema. Aqui, as crianças assistiram um vídeo sobre o vandalismo. Eles destruíram e eles impediram algumas pessoas de visitarem, porque teve e deram trabalho para várias pessoas. Aqui, que teve que limpar, mas também na justiça. Isso daí não estava certo. E depois disso, mais de mil pessoas foram presas, por causa que estava envolvida nessa história. Depois de tudo o que viu, Vitor resumiu numa palavra como se sentiu. Privilegiado. Quase ninguém vem aqui, né? Eu achei incrível e desejo que muitas outras crianças tenham essa oportunidade, porque vale muito a pena, sabe, eles conhecerem, verem, verem a importância da nossa Constituição.